E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e hoje vocês vão ver como é muito simples fazer uma tortinha de morango deliciosa. Então, bora para mais um vídeo da série Pila's Kitchen. No primeiro passo vamos preparar a massa, que é bem simples. No liquidificador vamos triturar dois pacotes de bolacha maisena. Vamos bater até que ela fique parecendo farinha. Música Derreta então três colheres de margarina ou manteiga. Música E misture com a bolacha triturada. Misture bem até que ela fique bem úmida. Música Assim que feito a mistura, despeje e distribua em uma forma a sua escolha. Cubra toda a forma e então leve ao forno pré-aquecido por 10 minutos a 180 graus. Música 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 Agora vamos ao recheio. O recheio vai ser um mousse de morango. No liquidificador vamos adicionar uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado. Música E também vamos adicionar um pacote de gelatina sabor morango. Mas primeiro vamos diluir em um pouco de água quente. Música Bata até que a mistura fique bem homogênea. Você também pode substituir o sabor da gelatina por outro de sua preferência. E aí, qual sabor de mousse você prefere? Comente aí embaixo. Música 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 Agora despeje sobre a massa e leve ao refrigerador até que fique bem firme. Música Para finalizar cubra com granulado. Música Música E está pronto. Super fácil e rápido de se fazer. Agora é só saborear. E olha só que beleza que fica. E aí, gostou da receita? Então deixa aquele like para ajudar o canal. E se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Aqui vão mais alguns vídeos para você continuar por aqui. Valeu e até a próxima. Música